Um episódio por semana ou todos os episódios de uma vez Então vamos lá, hoje é dia de treta, polêmica ou assunto Que é muito falado até agora na internet Sobre a questão dos episódios lançados nos serviços de streaming Que são semanais ou que são de forma de lançar todos eles Como a Netflix faz com várias das suas séries Então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo Não esqueçam de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o botão do sininho E vem na descrição do vídeo conferir aí as pré-vendas de God of War Ragnarok E também de The Last of Us Part 1 God of War Ragnarok para Playstation 4 e Playstation 5 E o The Last of Us é claro ali para o Playstation 5 E então vamos lá né, o que vocês acham melhor? Um episódio por semana ou episódios lançados aí todos de uma vez? Pronto, acabou o vídeo, era só isso que eu queria perguntar Não, mentira Vou dizer o que eu acho sobre isso Eu falei e comentei sobre isso uma vez em outro vídeo Não era um vídeo dedicado a esse assunto Então muita gente pode ter perdido esse assunto né Se a pessoa não viu por exemplo o vídeo até o final ali Então, pra mim, o que eu acho que é melhor? A gente sabe que a série de The Last of Us está para ser lançada já aí Deve ser lançada perto do final do ano né Pode ser iniciozinho de 2023 Então, perto do final do ano não Perto do início de 2023 que ela vai ser lançada Então pode ser ali né, meio de janeiro talvez Ou bem no finalzinho desse ano É muito provável também que possa acontecer A gente vai descobrir agora no The Last of Us Day Quando eles anunciarem Que todo mundo espera né Que eles mostrem algum trailer da série Ou pode brotar do nada aí na internet Simplesmente um dia você acorda e tem lá Trailer da série de The Last of Us Que eu acho difícil Eles não marcarem um dia pra mostrar Esse trailer aí né Vai ser meio complicado de aparecer no meio do nada Então acho que vai ter ou em State of Play Ou vou mostrar aí No evento do The Last of Us Day Que é no dia 26 de setembro tá Então, episódios, a série né Que eu estava falando né A série do The Last of Us na HBO Ela é uma série que é exclusiva Um conteúdo original do canal HBO Ou seja, ela vai seguir aquele formato de episódios semanais né Que a gente vê ou todo domingo Sei lá qual é o dia né Como eu falei antes Não sei qual é o dia que vai ser lançada essa série Mas, o porquê que eu acho isso bom Eu, eu, né É legal ter todos os episódios disponíveis pra ver lá Mas o problema é que isso pode acabar atrapalhando muita gente A Netflix inventou essa parada aí de Né, ela popularizou essa parada É, da maratona né Ou do, como é o nome que eles falam? Esqueci o nome, tem um termo em inglês pra isso E isso aí ficou, acabou ficando comum né No mercado por conta da Netflix né Vários serviços de streaming ainda fazem um episódio por semana A própria Netflix tá tentando se virar com isso aí Porque ela lança os episódios todos de uma vez né Stranger Things mesmo agora Ela lançou dividido a parte 1 e a parte 2 Porque ela sabe mano E ela tá aí tentando se manter no mercado né E até porque tem outros serviços de streaming Que fazem episódios semanais Que estão competindo diretamente com a Netflix né Muito por conta da qualidade que os outros serviços Colocam nos seus, é, nos seus produtos Por exemplo, a HBO ela foca bastante ali Não só na quantidade Eu falei isso num outro vídeo Ela não foca só na quantidade Mas ela foca também na qualidade A Netflix tem muita coisa Mas várias delas acabam saindo aí Com uma qualidade duvidosa né Enquanto dá pra selecionar ali A dedo quais são as que tem uma qualidade boa Porque de tantas que eles produzem Acabam, é, acaba tendo tanta Que muitas acabam saindo bem mé Bem ruinzinha Então, é, a Netflix Ela tá, ela mesma tentando voltar Essa parada aí de episódios semanais Não somente com Stranger Things né Que eles dividiram em duas partes Não é semanal Mas eles dividiram em duas partes Mas temos outras séries no catálogo da Netflix Que começaram né Há um tempinho agora Brotar ali É, com episódios semanais Por exemplo, séries coreanas É, a gente tem outros tipos de séries também Que elas são semanais Ou dois episódios por semana ali também Ainda é semanal Mas no caso Dois episódios por semana Ou três episódios por semana A Netflix, ela tá entendendo Né, que ela precisa Manter o público ativo Assinante De que que adianta a Netflix Pegar e colocar lá Por exemplo É, The Last of... O The Last of Us não O Stranger Things né Que é, botou o Stranger Things lá E... Vamos... A temporada passada por exemplo né Botou o Stranger Things lá Aí o pessoal foi lá e Detonou o bagulho Viu em um dia Todos os episódios E aí a internet fica um tempinho Falando daquilo Morreu depois o assunto Entendeu? Morre o assunto Enquanto eles poderiam lançar por semana Cada dia da... Cada vez que lançasse na semana Ia aumentando né O... Ia ter assunto dele É... Na internet Durante a semana ali Até sair o próximo episódio Um exemplo disso também É o Game of Thrones né Todo domingo Saiu um episódio de Game of Thrones E era um evento O pessoal se reunia em casa Pra quem via com os amigos e tal Se reunia em casa É... Pra aquele momento específico ali Pra ver Isso quando era na TV também né É... Naquele momento específico Se junta a galera Pra ver o negócio na TV E aí ficava a semana inteira Comentando do episódio Ou era a teoria Ou o que que... O que que aconteceu O que que... É... O que que pode acontecer lá na frente Aí o pessoal ficava uma semana Falando sobre isso Uma que tá acontecendo isso também agora É o Westworld Que sai um episódio por semana da... Ali na... Na HBO Né... E aí você vai olhar no Twitter né Pelo menos Aparece pra mim bastante agora Né... Desde que saiu o primeiro episódio A gente já tá no episódio 6 ou 7 agora Né... E toda vez que sai um episódio Lá no... Na categoria né De filme, cinema Enfim... Lá da né... Do Twitter Aparecia lá O Westworld No Strange Topics Então Toda semana Se renovava ali O assunto de Westworld Dar tempo por exemplo Pra produtor de conteúdo Falar De cada um dos episódios né Pra gerar ainda mais discussão Gerar mais hype E assim Melhorar ainda Tornar mais saudável O nome do próprio... Do próprio negócio lá né Do Westworld né Como por exemplo Né... Game of Thrones era assim também E o Stranger Things Ele veio aí né É... Lançou um Depois né Ficou o pessoal no hype né Esperando sair A próxima parte né A parte 2 ali da temporada E quando lançou Bum né Todo mundo foi lá ver Não deu outra Deu... Sei lá Eu o mesmo dia Já tava no Strange Topics Facinho né E ficou durante um bom tempo Então A fórmula de dividir Os episódios É muito bem... Bem mais saudável Na verdade Para o serviço de streaming E para o próprio produto né Senão você desgasta demais Você pegar e lançar todos de uma vez né É... Por exemplo agora Ela lançou o Sandman Que tá uma série incrível Mas o que que tá acontecendo né Não sei se exatamente Tá acontecendo isso né Ela tá lá no Stand Topics Né... Lançou recentemente Mas vai dar um tempinho né E vai morrer o assunto Entendeu Então É uma série que ela É... Que poderia alcançar mais gente Por ter mais tempo De pessoas falando Ela na internet Porque é uma série Que pelo menos Eu não terminei ainda Falta três episódios Eu acho Ela tá incrivelmente Bem feita Assim Muito É... Parecida com quadrinhos Com os quadrinhos né Do Alan Moore Não do... É Alan Moore? Não não é Alan Moore É o Neil Gaiman Tô viajando A série do Sandman Né... Então... Cara ela tá muito bonita Aquela série E ela podia ter mais tempo de vida Aí se eles tivessem lançado Um episódio por semana E o ruim também né É que não dá pra gerar Muita discussão Sem alguém Acabar tomando spoiler Então Isso acaba afastando Até as discussões Na internet Por exemplo Lança lá É... Todos os episódios De Stranger Things Né... Tudo de uma vez E aí o pessoal Que vai comentar Sobre a série Né... Ou que tá lá Vendo a série Enfim Ela não vai poder Entrar na internet Se ela não quiser spoiler Ela vai poder Entrar na internet Porque lançou um negócio Tem gente que não tem mais O que fazer E vê todos os episódios De uma vez E aí Quando uma pessoa Tá distraída lá Pela internet Ela tá acompanhando a série Ainda tá lá No terceiro episódio Sei lá eu Porque ela não conseguiu Tempo ainda de terminar Aí ela chega lá no Twitter E... Pou! Tomou um spoiler Do final Da série Porque Ela não Não teve tempo De ver Todos os episódios Um atrás do outro Que nem É... Umas outras pessoas Que podem Ou tá de folga Ou podem tá de férias Ou simplesmente É um... Sei lá Uma pessoa Que não tem mais O que fazer Então ela Vai lá Viu todos E sai largando spoiler Adoidado na internet Isso também serve Pra produtor de conteúdo Né... Que acaba tendo que Correr pra ver Todos os episódios E aí Acaba chegando Num momento lá Que ele vai ter que postar o vídeo E às vezes tem uns Que botam o spoiler Quase que do final Do negócio lá Na thumbnail Do vídeo Isso prejudica Demais Eu por exemplo Quando eu vou ver uma série Que é bem famosa Eu tenho que E por exemplo Se é da Netflix Cara eu tenho que evitar As redes sociais Até eu conseguir ver Isso pode levar Uma semana Que eu tô evitando Eu só acabo entrando Na rede social Pra postar uma coisa E saio Então é complicado Muitas pessoas Acabam preferindo Ver todos de uma vez Mas eu particularmente Prefiro ver Episódio semanal Ou bota dois episódios Por semana Dá pra discutir Sobre os episódios Dá pra brincar Com o hype Da galera O pessoal Fazer meme Discutir Teoria Isso dura um tempo Na internet Pelo menos Sempre foi assim Aí a Netflix O Bean Watch Eu acho que é o nome Que eu tava tentando Lembrar o nome em inglês Acho que é Bean Watch Que aí é aquela Questão da maratona Então Cara Era muito complicada Então o The Last of Us Ser semanal Voltando ao assunto O The Last of Us Que eu já tô falando demais Aqui Voltando a esse assunto Eu prefiro muito Que ele seja Episódio semanal Uma porque Eu quero fazer Um vídeo Pra cada Episódio Então se Lançar Ali o episódio No domingo Eu vejo o episódio No domingo Depois do episódio Eu gravo um vídeo Comentando o episódio E aí Falando o que eu acho E tal E aí posto o vídeo Bem de boa Bem tranquilo Todo mundo consegue ver Comentar E aí a gente vai Falando sobre isso Até o episódio Da semana que vem Então eu acho Que fica mais saudável Pro episódio E mais pessoas Vão conhecer A série Porque Vai ficar a gente Falando sobre Sobre a série Vai parar no Twitter Nos tem de topics Então Isso ajuda também A marca A poder ficar Mais em alta Ainda bem que a HBO Ela tem noção disso Eu acho que Isso é um grande forte Da HBO Com as séries Pelo qual ela consegue Elevar e também Fazer com que elas Perdurem por um bom tempo E não ficar somente Como Por exemplo Ah só como Uma série modinha O Stranger Things Apesar de eu gostar Bastante Ela lança tudo De uma vez Explode no Twitter E vira uma série Modinha Rapidão Sabe Então Pra que né Lança o episódio Semanal Faz as discussões E aí a galera Vai acompanhando Os conteúdos Sobre as discussões É muito legal Isso pra comunidade A galera Poder discutir Sobre os assuntos Daquela série Que tá sendo lançada Lost mesmo Cara A época de Lost Era outra parada Imagina A galera Termina o episódio Com Cliffhanger Que é aquele Aquele ponto em aberto Que fica no fim do episódio Do que vai acontecer E aí você fica Uma semana inteira Esperando o próximo episódio E enquanto isso Todo mundo falando Sobre o assunto Era muito legal De acompanhar isso daí E é uma coisa Que com o tempo Com mais a questão Da Netflix Essa parada Acabou Não que os outros serviços Não tenham episódios Não larguem todos os episódios Mas a Netflix Ela faz isso Com muita frequência Então Isso acaba Pra mim No caso No meu ponto de vista Acaba prejudicando O próprio hype E aí pode prejudicar Também a qualidade Ali de Discussões Sobre a série Pode morrer o assunto Bem rápido Então o negócio Do Netflix Stranger Things A gente vai ter uns assuntos Durante um tempo E aí depois morre Vai morrer ali E aí depois É voltar em alta Em momentos específicos E eu acho que é isso Também que tá prejudicando Muito a Netflix Porque muita gente Vai lá e faz o que Que nem eu falei Vai lá Assina o serviço Pra ver naquele momento Específico Porque a Netflix Vai lá e vai lançar Cara isso é Eu não sei quem é Que teve a ideia Isso da Netflix A Netflix Vai lá E vai lançar E lança todos os episódios De uma série De uma vez Aí a pessoa vai fazer o que Ela vai assinar um mês Ela vai ver tudo Num dia só Aí vai ver O restante do mês Ela vai ver O que ela pode ver Pra fechar aquele tempo Já que ela já tá assinante Depois ela some Tem muita gente que some Do serviço Não assina mais E aí só vai assinar de novo Quando sair A outra temporada Dessa série Que ela tanto gosta E isso Prejudica demais Porque Dependendo da pessoa Ela pode ficar um ano Sem voltar pro serviço E eles perdem Gente assim Enquanto a HBO Apple TV Paramount O próprio A própria A Amazon Com o The Boys O The Boys Tava um episódio Por semana Ela explodia na internet Toda vez que saia Um episódio Então Essa é a jogada Pra você Manter o hype Manter As pessoas interessadas Não lança tudo De uma vez Porque Muita gente se prejudica Por isso Porque toma spoiler Porque não consegue Ver tudo correndo Que nem umas outras As pessoas conseguem ver Tipo 10 12 horas De conteúdo De uma série Tudo De uma vez No mesmo dia Então É muito fácil De tomar spoiler Do final de um negócio Que você tá vendo A recém O primeiro episódio Porque é bem famoso E todo mundo tá comentando Na internet Mas enfim É Essa foi a minha opinião Sobre o que eu acho Dos episódios semanais Vocês Claro né Fiquem à vontade De colocar aqui nos comentários O que vocês acham Se isso É ruim Lançar um episódio Por semana Vocês Se desinteressam Pela série E vocês Preferem os episódios Todos colocados De uma vez Porque vocês Conseguem ver Todos eles Se vocês Não tomam Não tem Técnicas de evitar Os spoilers Que nem eu Que tenho que evitar A internet Quase uma semana Até eu conseguir ver Os episódios Então Fiquem à vontade De comentar aqui Não precisa se preocupar Não precisa brigar Aqui nos comentários Cada um tem a sua opinião Eu só dei O meu ponto de vista Então Comentem aí Obrigado por terem Assistido o vídeo Até o final Não se esqueça também Como eu falei Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o botão Do sininho Para não perder as notificações De vídeos novos Ou quando começar Alguma transmissão Na descrição do vídeo Também tem os links De compra De The Last of Us Parte 1 O remake E também O God of War Ragnarok God of War Que lança em novembro E The Last of Us Em setembro E também na descrição Tem outras indicações De vídeos aí Para vocês assistirem Vídeos aqui Do nosso canal Então Ah, e acompanhem As lives aqui No canal no YouTube Que eu estou agora Tentando fazer elas Todas no domingo Às sete e meia da noite Ali para a gente jogar Um The Last of Us E bater um papo também Então Curtam, se inscrevam E compartilhem Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live É isso aí Valeu Tentando fazer elas